MÚSICA MÚSICA Os nossos atletas participaram da competição Rei do Rio, realizada pela Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. Com muita garra e dedicação, eles lutaram com toda a energia. De 63 atletas participantes, eles conquistaram um total de 49 medalhas, sendo 23 de ouro, 9 de prata e 17 de bronze.